um abraço é você que tem eu tenho que fazer bastante alinhamento para poder fazer esse set de yager é uma bosta esse saco é só matar com coisa na verdade é matar com um status e ganhou de mão eu tô jogando com os homens no tempo E aí 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 Original do Bey. Eu tô fazendo você brincando aqui. São seis meses agora pra fazer o que eu vou dar uma... Agilizado. Que a hora que acabar isso aqui... A hora que acabar o... A hora que acabar o... A hora que acabar o que acabar o que acabar o que acabar... Eu fiz várias coisas... Eu vou fazer o Cetrof, eu vou ter que fazer muitos alinhamentos... Tem que fazer mais algumas coisas também, não sei o que eu vou pedir depois. Que foda-se... É aqui, meu Deus. Aí... Tá quase... Vou dar 30... Bicho... Se eu jogo... Se eu jogo alinhamento, deve ser muito menos bicho. Porque isso aqui é rapidinho. Não sei se era pra ser tão rápido assim. Parece que tem uma cela de contenção decaída prestes a cair de órbita. Parece? Explicamos... Um... Desculpa... Um... Um... Eita... Um... 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 Quanto... Um... 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 Detonaram o bicho Não deu nem tempo de... Descongelar ele ali... Meu Deus Eu tenho que matar 150 com um conho de limão Já matei... 130, acho Desencana, facilita Descana, facilita Descana, facilita Hum Certo O que é isso? 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 O que é isso?